A paz de Deus aí a todos. Vamos aqui, como prometido, mais uma aulinha para vocês. Gente, hoje eu trouxe mais uma aula de rosas, tá? Uma rosa... Quando a gente tá iniciando em rosas, eu sempre indico você fazer ela maior um pouco, tá certo? E aqui eu já tô separando as tintas. Ó, vermelho, carminho, berinjela. Vou usar só essas duas cores, gente, pra fazer ela. Vou usar também um pouquinho de amarelo e siena pra fazer um miolo dessa rosa um pouco diferente, tá certo? Mas vocês vão gostar, tá? Pessoal, quem for chegando, por favor, compartilha, deixa aí o seu like, tá bom? Vamos lá. Pessoal, aqui como vocês viram, eu marquei a sombra da rosa. Porque onde é a sombra, gente? A sombra é por baixo dos elementos, para causar profundidade. Pra que eu diga que essa pétala tá por baixo dessa, eu tenho de colocar sombra aqui no beiral. Em volta do copo da rosa, todinho vai sombra. Então, você já pode pegar um lápis e já pode ir, ó, marcando aí a sua sombra da rosa. Outra dica, tá? Quando você subir para pegar a pétala, colocar a sombra aqui embaixo da pétala, né? Porque a sombra é pra carpar a pétala, pra dizer que uma tá embaixo da outra. Quando você subir para carpar a pétala, você sempre vai pegar aqui, ó, um pouquinho dessa pétala, tá certo? Sempre pega aqui um pouco desse lado, porque a luz já vai vir desse outro lado. A luz vai ser sempre, ó, pelas pontas, ó. Aqui vai vir a luz. A sombra vem o que aqui nos pés da pétala, né? A sombra. Ó, tá certo? A sombra vai vir sempre aí, no pezinho das pétalas, para dizer, para dizer que está por baixo. Então, o que é que a gente faz na rosa? Separa ela, bifurca ela. A gente bifurca essa parte aqui para primeiro. Vamos fazer primeiro essa parte, tá certo? Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa parte aqui, ó, da nossa rosa. Tá vendo? O segundo. E por último, vem o copo. Tá bom? Por último, vai vir aí o copo. Então, essa é a anatomia da rosa. Agora, quem tiver dúvida, fica aí até o final. Vai tirar todas as suas dúvidas agora. A boca dessa rosa, vamos fazer um pouquinho diferente. Utilizando luz, também dentro da boca dela, né? Vamos usar um amarelo. Ó, deixa eu pegar aqui outro pincel. Qualquer pincel, gente, que é para preencher. E a gente já vai começar aqui, né? Primeira parte, que são essas cinco pétalas. Tá bom? Eu vou fazer ela com vermelho carmim. Pessoal, por favor, compartilha aí nos grupos, tá bom? Então, por favor, quem tá assistindo, não custa nada, né, gente? Compartilhar as nossas aulas. Ó, e você só preenche, gente. Não tem segredo. Preencho aqui. Vermelho carmim. Ó, preenche bem. Tá vendo? Separando as partes dela. Depois é que eu me preocupo com aquela outra parte. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ó, vamos lá. Preenche normal, tá, gente? Não tem segredo de pincel para preencher. Qualquer pincel. Uma dica. Quando você tá aprendendo a fazer rosa, tá? O pessoal aí que tem a minha postila sabe que ela já vem marcada a sombra. Então, facilita muito. Mas, para quem não tem, gente, pega um risco bem esclarecido. Tá bom? Pega um risco bem esclarecedor. Eu vou deixar esse risco aí para vocês. Para quem tá aprendendo, não já vai colocar ramagem de folhas. Tá bom? Não coloca muita coisa, não, gente. Você tá com a sua dificuldade, foque na dificuldade. Se a sua dificuldade é a rosa, desenha só a rosa. Uma, duas, três, desenha cinco. E você vai olhando o seu processo evolutivo. É recorrente elas, tá bom? Desenha cinco rosas. Pintou essa. Ah, eu não gostei disso. Aí você vai para a outra, tá bom? Aí você coloca a rosa, coloca as folhas, coloca os arabescos. Acaba que o quê? A mim, meus irmãos. Acaba que o quê? Você se preocupando com a ramagem, com o arabesco, se tá por baixo, onde tá. E você perde o foco principal, que é a rosa. Se você vai aprender rosa, foca só nela do jeito que tá aqui. Tá bom? Então, depois você coloca os incrementos. Vamos lá. Eu fiz isso, gente. Simples. E agora eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer agora? Só a sombra. Sombra e luz, gente. Não tem segredo. Pego aqui o berinjela, que é uma cor mais escura que o vermelho carminho. E eu venho aonde? Embaixo das minhas pétalas, gente. Vou colocar até com o mesmo pincel, embaixo do pé das pétalas. Tá vendo? Essa aqui eu pego um pedaço de cima. E eu venho. Em volta do copo. O que é que tem em volta desse copo? Sombra. Então, eu subo aqui. E já pego o quê? Um pedacinho dessa pétala. Um pedacinho dela. Tá certo? Vamos lá. Eu vou passar logo a sombra, gente, pra mim não me atrapalhar. Ó. Pé de pétala. Aí eu venho por baixo da linha do pé da pétala. Tá? E passo. Aí. Olha lá. Venho aqui. Pego todo o copo. Nossa, professor, que sujeira. Limpo o meu pincel, porque tá cheio de resíduo de tinta. Limpo o pincel. E eu venho com a vassoura. Agora já não é mais um pincel. Imagine que agora é uma vassoura, tá, meus irmãos? E aí a gente vem varrendo. Só que quando eu vou passar a vassoura, eu deixo o lixo lá embaixo do tapete. Ou seja, eu deixo a tinta aqui embaixo da pétala. Ali eu não mexo mais. Eu venho mais nessa parte, gente, pra apagar isso aqui. Tá certo? Ó, tá dando pra ver bem, gente? Ó. Eu vou apagar agora essa marcação, ó. Então eu não vou mais lá no pezinho da minha pétala. Eu deixo aquele lixinho que eu varrei pra lá, lá mesmo. Tô entendendo, né? A linguagem figurada. Ó. Entenderam? Limpo o pincel. E eu venho só varrer aqui, ó. Tá? Por quê, professor? Esse varre? Pra que as tintas se encaixem. A sombra não é um contorno. A sombra já tá dizendo sombra. É só aquela, como a gente chama, a gente chama, né? Uma resta, né, gente? O pessoal mais de 12 tem esse costume de falar uma resta, lá na minha região. É uma resta. Então é só esse vulto mais escuro. Entenderam? Olha aí. Já assumei. Se você quiser deixar mais limpinho, varre mais. Deixa bem varrido, ó. Tá? Bem limpinho. E aí eu preciso agora de uma luz. Ah, professor, agora o senhor pegou a gente. Como é que eu vou saber a luz, gente? Há semanas que tá tendo aula todo dia aqui, né? Todo, toda noite. Eu venho explicando para vocês como criar a própria luz. Como é que eu crio a luz dessa rosa, do vermelho carmim? E aí, quem sabe? Eu pego o próprio vermelho carmim. Pega essa tampa, tá? Pode ser um prato que você vai deixar só para pintar. Coloco uma quantidade do carmim, da cor base. Qual a base? A cor que eu preenchi. Coloco uma quantidade da cor que você preencheu. E duas quantidades do branco. Tá bom? Ó, uma quantidade. Uma quantidade. Uma de branco. Duas de branco. Molho o pincel na água. Volto com ele úmido. E... Faço aqui a mesclagem. Ó, misturei. Já encontrei aí a luz do carmim. Simples assim, gente. Sem complicar. Ó, ponta do pincel. Já troquei de pincel. Peguei agora esse pincel que eu uso muito. Que é um pincelzinho bem acabadinho. É ótimo o pincel quando tá acabado. Pincel chato. Também número 12. E eu começo por essa pétala. Venho sem... A luz é sempre aonde? Nas pontas. Então, eu venho aqui. E na ponta. Depois eu volto varrendo também, gente. Ó, unindo aqui. A luz. Ó. Dá aquela unida aqui na luz. Teve dificuldade? Ó, misturar aqui, tá? Pra não ficar uma parte com mais tinta ou outras com menos. Não tem dificuldade. Agora eu vou fazer as pétalas, ó. O corte. O pessoal fala de corte. Pega a tinta na ponta do meu pincel. Venho seguindo o meu contorno. Ó. Puxei aqui. Por quê? Uma pétala... Cada pétala é individual. Uma não encosta na outra. Se você emendar, fica tudo bagunçado. Tá bom? E aí você vai pegar, ó. Seguindo a pétala, volta o pincel. Ó. Volto. Volto assim. Prestar atenção. Deixa eu fazer aqui riscar pra vocês verem. Se a pétala é pra cá, eu faço o arco para lá. Se a pétala é para cá, eu volto o arco para cá. Ó. Seta para cá. Setinha para cá. Como assim, professor? Limpando, ó. Limpo. Seguindo a setinha. Tananã. 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 Até coloquei musiquinha. Tá vendo, gente? Pra animar a massa. Pra ficar legal. Por quê? Porque ela dá essa envergada. Ó. Essa envergadinha. E aí? Aprenderam? Vamos lá. Ó. Ó. Pego aqui. Gente, vamos fazer aquele mutirão de compartilhamento, tá? Compartilhar bastante aí. Pra tá ajudando aí. Essa aula tá ajudando vocês. Venho aqui seguindo. Chego aqui, ó. Vou virando, virando, virando. Passei por cima dessa, ó. Uma embaixo, uma em cima. Tá? Uma não bate na outra. Pra onde é a seta? A seta tá pra onde? A pétala tá pra onde? Tá envergada assim. Então, eu faço... Tchananã. 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 Ó. Venho só puxando aqui o excesso. Dançando ele aqui. Para dentro. Envergando, ó. Pronto, gente. Teve segredo? Obrigado, pessoal, que tá compartilhando aí. Que tá curtindo essa aula. Gente, quem perder a aula, não se preocupa. Corre no canal, no YouTube, pintando com alegria. Que a aula vai estar compartilhada lá. Ó. Venho aqui. E aí, eu vou descendo com calma. Jogo aqui o pezinho dela. Ó. Tá vendo que nenhum pé não bate no outro? E para onde é essa pétala? Como é que essa pétala tá? Ela tá... Ó. Agora, essa já tá assim. Né? Ó. Você vai seguir o formato dela. Ela não tá aqui virado, o pezinho dela? Você segue sempre pro pé da pétala. Ele não tá viradinho assim, uma meia volta? Então, você faz... Vou botar a musiquinha agora. Tchananã. 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 Olha aí. Viram? Por quê, gente? Pra que ela vá dando uma carpada, uma virada, ganhando... Não fica aquilo chapado. Então, o que faz esse volume, esses nuances, é você com o pincel. Tá bom? Você seguindo o formato dela. Ó. Vem aqui. Vou seguindo. E aí, eu venho, puxo o pé dela pra cá. Ó. Não toco no copo. Não toquei no copo. Não toquei pétala com pétala. Cada pétala é a dona do seu nariz. Como é que tá aqui o pé dessa pétala? Aí, você pega aqui, ó. Como é que ela tá? Ela não tá assim? Ela tá assim, ó. Essa tá pra cá. Perceba que é uma contra a outra, ó. Uma vem, a outra vai, ó. Essa pra cá. Essa pra cá. Perceba que são opostas, ó. Aí, você vira também do mesmo jeito. Olha lá como é que tá assim. Então, você vira assim. Tão entendendo, gente? Se não tiver, eu explico novamente. Ó. Entenderam aí? Viu? E faz toda a diferença essa puxadinha. Agora, chegamos aonde fase 1. Já eliminamos a fase 1. Vamos agora para o plano 2. Para a parte aqui 2, que é tudo isso aqui, ó. Da aurelinha para baixo é o plano 3, ó. Isso aqui. Isso aqui. Para baixo é o final. Tá bom? É aí o final dela. Pega o meu pincel. E agora, a gente vai fazer um copo um pouquinho diferente. Vou pegar aqui amarelo ouro. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Ó. Amarelo ouro. Eu me sinto muito bem, gente, ensinando. Eu acho que, como diz o deitado, é dom de Deus. Eu procuro sempre por uma metodologia. Às vezes, fico deitado ali. E pensando uma metodologia para passar para vocês, né? Não é só para comer. Ah, é para vender apostila. Não, gente. Ó. Obviamente que a gente tem de viver das coisas que Deus nos deu, né? Dos meios que Deus nos deu. Mas passar com prazer, com vontade, que vocês aprendam. Não adianta, como eu digo sempre. Não adianta eu ficar aqui pintando. Assim. Você vai passar isso aqui. Passa o vermelho. Aí é que você vem. Não. Você tem de ensinar as pessoas com amor, com carinho, com dedicação. É assim. Para que vai envergando a pétala. Para que a sombra vá deixando assim, assim. Não é verdade, gente? Ó, amarelo. E aí é que vem. Quando você vai encaixar duas tintas, a gente vai encaixar outra cor diferente aqui. Sempre que você for encaixar duas cores, você finaliza essa que você aplicou. Essumando, gente. Cuidado para o pincel não ter muita tinta. E você essuma até apagar, ó. A parte de cima. Porque vai encaixar aqui outra cor. E não pode mostrar diferença entre as cores, né? Não pode ficar emendada as cores. Aí você essuma para não fazer emenda. Ó, essumei bem. Tá bom? Pego aqui o que agora? Siena natural. Vermelho carmim e berinjela. Pego aqui o siena natural. Ó, um pouquinho do siena. Pode ser até um pouquinho do cerâmica. Ó, se você quer mais queimadinha aqui, pode ser cerâmica. E aí você faz aqui mais na parte profunda. Para causar uma sombra no amarelo que fique profunda. Ó, você pode botar também aqui um pouquinho do cerâmica, gente. Ou caramelo, ou cerâmica. Tá? Para dar uma queimadinha mais profunda ainda. Vai ficar mais bonita. Bem no miolinho. Tá? Caso queira. É opcional. Você pode dar mais uma profundidade com o tom mais escuro um pouquinho. Ó. Tá? Para ficar aqui bem escurinho. Perceba que dá profundidade. Tá bom? Amarelo ouro. E eu dei profundidade no amarelo ouro. Limpo o pincel. E vou preencher. Tudo isso aí. Agora com o carmim. Ó. Tô bem, gente. Graças a Deus. Tomando as medicações corretas, né, gente. Aí as dores cessaram. Essa semana foi tranquilo. Tá com dois dias hoje que eu troquei o gesso. E tá tranquilo. Graças a Deus. Pela misericórdia de Deus. Tá melhor que a outra. Outra semana, gente. Foi só pela misericórdia. Ó. Vermelho, carmim. A gente volta. Perceberam que a gente vai ter de encaixar as cores agora? Ó. Tá vendo? Aí eu venho com pouca tinta. Limpo sempre o pincel. Pra encaixar essa cor. Não mostrar aqui essa divisa. Vai varrendo. Tá vendo? E aí eu volto com um pouquinho do amarelo. Pra limpar mais ainda. Volto novamente com o mesmo amarelo. O ouro. E limpo mais ainda, ó. Volto com um pouquinho do amarelo. E aí a tinta encaixa perfeitamente. Ó. Uma na outra. Ó. Tá vendo? Obrigado, gente. E agora vamos sinalizar ali o carmim. Já fizemos aí a pior parte. Que era encaixar uma cor na outra. Ó. Vamos preencher aqui com o carmim. Tá? Toda essa parte. Essa parte aqui de baixo. Cuidado ali com o encaixe das cores. Ó. Aqui embaixo. E a orelhinha. Eu deixo ela sempre por... Por último. Olha aí. Preencho. Ó. Deixei só da orelhinha. Que é essa alcinha que eu chamo de a orelhinha. Para baixo. Agora vamos aplicar a sombra, né? Aplicar aí a sombra. Da onde, gente? Embaixo da linha das pétalas. E em cima da orelhinha. Embaixo dela vai sombra. Em cima da orelhinha e embaixo. Embaixo aqui e em cima. Eu já sei que vai sombra. Passo. Passo. Em cima e embaixo. Vai sombra. Tá bom? Então, você passa a sombra. Volta dando aquela esfumada. Volto lá no berinjela. E eu venho, gente, ó. Aqui. Tá vendo? Embaixo das linhas. Tá vendo? Embaixo das linhas. Aí volto do outro lado. Olha onde tá a linha. Venho aqui embaixo da linha, gente. Pra separar o quê? Uma pétala da outra, ó. Tá vendo? Mesma coisa. Ó. Pego aqui. Ó. Limpo o pincel. Limpo o pincel. E você volta, ó. Dando uma varridinha também, tá, gente? Pra encaixar as cores. Ó. Olha aí. Encaixei todas elas. Viram que separou uma pétala da outra, gente? O que separa uma da outra é a sombra. Entenderam aí? E agora? Misturinha. Limpo o pincel. Pego a nossa misturinha. Obrigado, pessoal, pelo carinho de sempre de vocês aí, tá bom? Ó. Pego a minha misturinha. E a gente vem aqui, ó. Uma pétala. Limpa sempre, ó. Volto limpando. Outra. Volto limpando. Pego aqui. Tá vendo, gente? Não tem segredo, ó. Uma dica. Essa aqui não precisa você topar ela embaixo na boca, não. Tá bom? Topa ela na boca embaixo, não. Aqui. Ó. Venho do outro lado. E limpando. Sempre limpando o excesso. Ó. Não vou até embaixo. Faça a boca principal, ó. Para um lado. Para o outro. E a gente faz o quê? Dá a limpada com o excesso. Por isso que eu não coloco tinta de um lado do pincel. Eu coloco a tinta na ponta do pincel. Porque o excesso eu utilizo. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Ó. E agora? Faz aqui alguns arcos, ó. Um. Dois. Alguns arcos, tá, gente? Um, dois, três. Tanto que você queira aí, ó. Para dar a sensação de profundidade mais ainda. Mas é que são pétalas. Ó. Vamos colocar um aqui do lado. Do outro. Ó. Colocar mais um aqui, ó. E você coloca o quanto você queira. Aqui não tem tanta importância essa parte. Só para dizer que são as pétalas de dentro. Entenderam? Olha aí. Agora vamos fazer aqui esse que eu chamo de quebra molinha. Os quebra molas, tá, gente? Que é essa parte aqui da boca. Eu conto cinco. Tá? Eu sempre conto cinco. A mistura, gente, ela na verdade é o rosa ciclame. Eu misturei vermelho carmin com branco, tá? Para fazer a luz. Ó. Um. Eu conto cinco sempre. Aí vem dois para um lado. E dois para o outro. Eu sempre conto cinco na boca, tá bom? Um no meio. Dois para um lado. Dois para o outro. Rosa ciclame, tá? É o rosa ciclame. Só que aí eu misturei o vermelho carmin com branco, tá? No lugar de usar o rosa ciclame. Olha aí, gente. E agora só nos resta essa parte aí de baixo, tá bom? Vamos pegar aqui o vermelho carmin. Preencher. Já vou passar aqui nas alcinhas também. Pode passar nela, tá? Depois vai botar a sombra embaixo dela. Sempre vai ter sombra em cima dela e embaixo dela. Sempre. Ó. Agora eu vou colocar a sombra dela. Embaixo dela e em cima. Em cima já tem. Eu coloco só um pouquinho de projeção. Embaixo. Limpo. Também, ó. A sombra tem que ser bem varridinha. Olha lá. E vamos lá. Pega aqui um pouquinho do rosa ciclame, né? Que foi o que fiz. E venho. Fazer aqui a volta do copo. Dou uma circulada pra deixar ele arredondado. Ah, gente. Só falta agora as aurelinhas aí. Desfaltar agora elas. Pego aqui mais um pouquinho. Pincel menor, né? Já que é uma área bem menor. Já que é uma área pequena, você vai ter de pegar um pincel pequeno. Tá? E aí você vem. Apoio aqui a minha mão. Venho só fazendo aqui. Esfregando, ó. Pode ser um pincel mais fino ainda. Só esfregando. Faço aqui uns nuances, gente. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Pego aqui, ó. Venho aqui. Segura. Apoio a minha mão. Faço aqui. Essa alcinha de um lado. Seguindo aqui o risco, ó. Só esfregando aqui, gente. Olha lá, ó. Olha aí, gente. Vamos agora pegar o pincel zero. Um pouquinho de tinta branca. Um pouquinho de tinta branca. E colocar aqui, que eu esqueço toda vez qual o nome dessa parte. Ó. Olha lá. E aí, pessoal. O que vocês acharam da aula? Gostaram? Amanhã, às vinte horas, eu aguardo vocês, tá bom? Deixem a opinião. Tipo, o que vocês querem aprender. Pra gente tá aí tirando a dúvida de vocês, tá bom? Tá tirando aí essas dúvidas. Aproveitando essas aulas. Aproveita esse momento que eu tô passando por esse processo de tratamento aqui no DF. Né, gente? Para tá colocando aí umas aulas pra vocês também. Tá retribuindo todo o carinho de vocês também. Todas as ajudas. Tá bom? É a minha forma de ser recíproco com vocês. E Deus é recíproco com todos nós. Né, gente? Então, gente. Tenha um final de semana abençoado. De muita paz. Muita alegria. Muita paciência com o próximo. Com o outro. Né? Porque quando a gente doa paciência, a gente recebe também a mesma. Tá? E ainda deixa o inimigo vergonhado. Tá bom? Deus abençoe grandemente vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus.